Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Roger Crochê, desde a peça você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Também convido você a conhecer minhas redes sociais, tá? Que hoje a gente vai estar falando, que é meu Instagram de trabalho, minha página no Face, nosso grupo, tá? Nosso grupo no Face. Quem não sabe, gente, eu tenho um grupo no Face, mas a gente vai falar isso depois, tá bom? Antes de qualquer coisa, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos, eu vou falar, peguei aqui o celular da mãe, para poder falar os nomes, né? Se estiver travando, vocês me avisam, tá? Se estiver travando, se sai som aí, gente, algum som, vocês me avisam também, tá? Porque meu vizinho aqui, ele tá com som, e aí, para não conhecer a live cair, a gente encerra, tá bom? Vou ler aqui os nomes das pessoas que estão aqui na nossa live. Letícia Ferreira, boa noite. Pobretão, Gia Andrade, nossa girassol, Xena, Dima de Fátima, El Bentes, Explode o Like, Leni Costa, Rosênia, Maria, Dinha, Iara, Jacira, Raquel, Simone Ramos, Elisângela Aparecida, Edinalva Moraes, Delores, Flor do Crochê, El Bentes, Daniele, Rose, Claudiane, Valdirene, Nete, Andréia, Ângela, Raquel, Carol, Inês, Maria, Leila, Leny, Sara, Letícia, El Bentes, eu já li tu, El Bentes. Sai daí, homem, Zanza, Marta, Rosélia, Tânia, Fátima, Roger, chegou a caixa agora. O que, o, o, a caixa, o, 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 o coisa? A carta. A carta? Ou o kit. O, o, o negócio? Só faz assim, só faz assim, mulher. Foi? Ah, tá, tá bom. Que bom, espero que você goste, hein? Se tu não gostar, não fala nada aqui na live, não, que a gente tá ao vivo, tem muita gente aqui, se tu não gostar, tu me manda no privado, pelo amor de Deus. Lucinéia Pereira, Jacque Silva, Rose Lima, Simone Ramos, Maria de Penha, Auxiliadora Andrade, Fernanda Gonçalves, Laura Rocha, Gegê Arteira, José Miguel, Renata, Andréa Burquerque, Lucinéia Pereira, Roberta Gimenez, Amor a Cada Ponto, Maria Cruz, Gegê Arteira, Leny, Roger, você é demais. Muito obrigada, amiga. Gisele, Edna, Luciana, Nair, Iara, Kelly, Tayane, Cíntia Godói, seja bem-vinda, Cíntia. Tânia, Michele, Silvana Machado. Gente, a Silvana teve agora. É que eu cheguei da academia agora, eu só tomei um banho e já vim fazer a live, né? E aí deu tempo de... Eu sentei aqui, eu vi que a Silvana tava de estreia. Deu tempo de dar um like. Gente, quem não conhece o canal da Silvana, ela tem Machado no nome dela. Eu não esqueço essa, Silvana. Silvana Machado, gente, ela tem canal, tá bom? Silvana Machado Crochê. Vai lá, conheça o canal dela, dá uma olhadinha. Se você gostar, se inscreva, deixa um like, tá bom? Vai ajudar muito ela, tá bom? Lulu e seus crochês, seja bem-vinda, Lulu. Janaína Artes. A Janaína Artes tava com saudade da sua live, nunca tive mais tempo de participar. Ô, amiga, seja bem-vinda, espero que você goste. Leininha Rodrigues, Lucinéia Pereira, Marlene Santos, Adriana Janaína, a Jane Crochê, Janaína Artes e Crochê, Silva Rose, Roseli, Márcia... Esse nome é um nome difícil, mas eu vou conseguir ler. Edna, seja bem-vinda, Edna, tá bom? É... Lais... Lá... Vou ler. Laislá, Kawane. É, vai, eu consigo. Não é nem sempre. Cissimone, seja bem-vinda, Cissimone. Elizabeth, Lulu e seus crochês, cadê a Gi? A Gi tá aí. Chegou o negócio dela agora, lá. Ela que não abre a boca, vou falar aqui que não gostou, que ela vai ver só. Sônia Santos, Carla Monteiro, Marilda, Auxiliadora Andrade, falando com Auxiliadora Andrade, sou sua fã, obrigado. Cris Crochê, seja bem-vinda, Cris. Tu já abriu, Gê? Ainda não? Abre depois da live, mulher. Tu já abriu, né? Que tu é dessas, não é daquelas, que eu sei como é que tu é. Eu também sou assim. Leni Costa, Mila Monteiro Casta, Cristiana Lima, Ponto Celulare, Fidela Costa. Olha, gente, é de outro país, ó. Eu vou ler aqui, que eu sei um pouco, eu sei, outra língua. Olá, buenas tardes, te envio-me, saludos desde Peru, me encantam tus tecidos. Graças. É... Arigato. Obrigado. Arigato. Mas é obrigado, arigato, né? Acho que ela vai me entender, ela vai entender. Cleo Artes Crochê, seja bem-vinda, Cleo. Gente, a Cleo tem canal, hein? Vai lá e conheça o canal da Cleo, que vocês não vão se arrepender. É cada trabalho, uma vez que a outra, hein? Vai lá, que você vai ver só. Vocês vão ver como eu não tô mentindo. Marisa Souza, Luzinete, primeira vez na live. Luziane Teixeira, li errado. Luziane Teixeira, li Luzinete. Não sei de onde. Luziane Teixeira, primeira vez na live. Seja bem-vinda, amiga. Espero que você goste da nossa live, tá bom? Ah, é obrigado em japonês, né? Arigato. Um pouco de tudo, Sueli. Seja bem-vinda, tá bom, amiga? Ela também tem canal, tá bom, gente? A Sueli. Um pouco de tudo, Sueli Milk. Tá? Quem tá chegando aí, gente, vai deixando fluente em espanhol. É isso aí, Gil. Eu sei falar espanhol, francês, italiano, japonês e português. Eu falo tudo um pouco, né? Mãe, fica da sua. A minha mãe ali me dedurando. Ê, mãe. Eu tô de live ao vivo. Ó, o Adimos Acessórios. Seja bem-vindo. É o Alan Freire. O Alan tem canal, né, Alan? Me confirma, Alan. O Alan tem canal de laços, correto? Ou estou enganado? Rosemary Costas, Sueli, Liliane Rão, Liliane Santos. Pronto, tu fala... Eu falo de tudo um pouco, gente. Gente, já viu o pobre não se virar? Pobre fala tudo que é língua. Não tem essa, não. A gente tem que se virar. Não tem? É tudo. Tudo. Chegou ali, vai se comunicar. Até a Libra, a gente, na hora, dá um jeito de aprender pra poder falar com a pessoa. Sempre quis aprender Libra. Eu sigo um senhor que tem um canal de Libra, gente. É muito legal. É pra conversar com pessoas, não tem? Libra. Depois vocês dão uma olhadinha. É muito bom aprender, hein? Muito bom mesmo. Eu já tive um amigo já que pra mim me comunicar com ele era muito difícil. Não tem? Eu aprendi, assim, na época, algumas palavras. Hoje em dia eu não sei mais nada. Porque faz tempo que a gente não se fala. Mas se a gente voltar a se falar... Eu nem sei se você vai conseguir conversar, né? Porque eu nem lembro mais. Rosana, seja bem-vinda. Luciana, Rosângela, Cláudia, Márcia. Gi, cadê tu, mulher? Oi, amiga. Adriana Silva. Daniela e Ferreira Barbosa. Maren e Ângela. Gente, tecendo ideia. Professora Diana, seja bem-vinda. Professora Diana tem canal, hein, gente? Quem quer aprender a fazer tricô, corre lá que tu vai aprender, hein? Vocês vão ver só. Fabi, seja bem-vinda. Isabel Cristina, seja bem-vinda. André. 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 Manfri Nato. Sou seu fã, Roger. Obrigado, André. Seja bem-vindo também, tá bom? Neide. Agir falando aqui com o menino moço do laço. Ele é do laço mesmo. Rosimere, seja bem-vinda. Bela Raiz. Boa noite, Bela Raiz. Sônia Santos. A professora Diana dando boa noite pra todo mundo. A Genilda, boa noite. Amo o seu trabalho, Roger. Muito obrigada, amiga. Tá bom? Deus abençoe. Mamãe Arteira Pujoso Oliveira. Olá, Roger. Boa noite. Minha primeira vez aqui na live. Sou sua nova inscrita. E do canal Mãe Crochê também, que é minha mãe. Ui, quase derrubei o celular. Tem um canal aqui no YouTube de artesanato também, mas muito pequeno ainda. Me inspira em você. Ó, gente. Muito obrigada, amiga. Espero que a gente esteja dando boas ideias pra você. Tá bom? Gente, ela tem canal Mamãe Arteira Pujoso Oliveira. É o canal dela. Vai lá, se inscreva no canal dela, deixa um like se você puder. Tá bom? Quem é novo aqui no nosso canal, gente? Solta o coraçãozinho. Essa semana a gente conseguiu... Chegou bastante gente nova, não foi? Muita gente chegou aqui. A professora, a Mari Souza, tá quase chegando nos 100 mil. Eu vi, mas é claro que os trabalhos dela, né, gente? Ela tem talento. Ela tem talento incrível. É uma professora incrível. Ela vai chegar e vai ultrapassar. Olha os nossos novos pessoas aqui, gente. O Alan, que é o dos laços, que tem canal, Alan Freire, que aqui tá a de mim os acessórios. A Leilani, Vitória, Cláudia Márcia, Matilde, Fabi, Maria, Edna Gomes, Edi Crochê com Amor. Amiga, tu não é nova? Não. Tu já é da geração da equipe já antiga. Ou não? Nádia, Roneia Moura, Emília Silva, Vitória, Vilma. A Edna soltou o coraçãozinho aqui. A Edna é nova aqui. A Lulu e seus crochê. Cristiana... A Lulu não é nova, não. Morena Crochê, Edna Gomes, Ivete, Maria Solange, Morena Crochê, Ivanilde Donato, Marlene, Lindy Nalva, Elisa, Vitória Alves, Morena Crochê, Isabel França, Fabi Piccoli, Marilda, Jonathan Guilherme, seja bem-vindo, Jonathan, Fabi... Ah, eu já li, Vitória. Caraca, a gente tá gente nova aqui, gente. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que você esteja gostando das nossas aulas, dos nossos passos a passos, da nossa dicas de vendas, que uma vez ou outra eu dou dicas de venda. Uma vez ou outra eu venho, é... Falo um pouco sobre nós aqui. Uma vez ou outra falo demais. Uma vez ou outra tô aqui pra poder dar alguns conselhos, tá? Aqui nós somos um combo. Quem é novo aqui na nossa live aqui é um combo. Aqui nós falamos sobre tudo, de tudo um pouco, né? Mas o nosso principal é crochê, tá? Deixar claro que esse aqui é meu canal de trabalho. Não, é um canal de divulgação, hein? Deixa eu deixar claro logo isso aí. Jaque? Jaque, tu é a minha cunhada? Se tu for, sai. Não me engano, eu te amo. Tá, bora lá. Se tu for tu, mulher, tira o print e me marca lá no meu Instagram, hein? Minha cunhada é mais conhecida como... Não vou falar o nome dela, não. Gente, deixa eu deixar claro aqui, tá? Aqui meu canal não é um canal... Gente, desde ontem meu olho tá tremendo, ó. E a sobrancelha. Dizem que é sinal de que ou a gente vai passar muita... É... Nervosismo. Ou a gente vai passar uma coisa alegre, né, mãe? Desde ontem meu olho assim treme uma vez ou outra e a sobrancelha, ó. Aí eu tô assim. Tomar que eu não passe raiva, pelo amor de Deus. Seja todos bem-vindos, gente. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Hoje eu vou agradecer meus membros. Quem não sabe, gente, todas... A professora... Né, gagueira, vai embora. Professora Mari Souza, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A senhora vai chegar no 100K, ó. Rapidinho. Não, não é rapidinho, né? Foi pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né? Aí vem a... Aí vem o... É ela, mãe? É ela, mãe. Minha cunhada é fogo. Explode o like, explode o like. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Compartilha se puder. Se não puder, não tem problema também, hein? Vai chegando aí, vai chegando. O nosso tema hoje, gente, a gente vai falar sobre o Natal. Natal já tá aí, né? Já é mês que vem. Nós estamos em novembro, dezembro é Natal. Qual é o melhor horário, o melhor momento pra fazer peça? Já era pra ter começado, né? Porque já era pra ter começado, postar foto, postar aí, divulgar, fazer aquela divulgação geral pra nós vender as nossas peças de Natal. Quem não tá fazendo, eu aconselho fazer um ou outra, entendeu? Assim, pra poder deixar aí de amostra, pronta entrega, entendeu? Roger, tu já fez? Não. Eu não fiz nenhum ainda. Por quê? Eu tava focado em outras coisas, aí meio que eu deixei de lado, gente, o tema, o Natal, né? Mas hoje a gente vai debater isso aí. A gente vai debater isso aí. Aí, como aqui nós somos de várias cidades, cada um fala o que é que vende na sua cidade mais em relação ao Natal. Qual é a peça? Tá bom? Mas isso daqui a pouco. Não fala ainda não. Segura aí, segura aí. Antes, eu vou agradecer aqui meus membros, tá? Gente, se você quiser se tornar membro aqui do canal, o link tá aqui na descrição. Quando você se torna membro do canal, você vê as coisas antes, você se destaca das outras pessoas, fica um símbolo do lado do seu nome, fica um trevo do lado do seu nome, ó, a nossa amiga Edi Crochê. Você tem emojis personalizados, você tem figurinhas personalizadas também, tá? E ajuda muito o nosso canal, né? Porque através do Seja Membro... Ó aí, ó, gente. Os meus membros soltando, ó. É esses figurinhas aí, ó. Tá? A gente tá soltando ali o Seja Membro, tá? Se você quiser se tornar membro. São vários valores. Tem de R$2,99, R$4,99, né? Mais da metade vai pro YouTube. Aí o resto vem pra nós. Não sei qual é o valor certo. Mas ajuda muito nós no final do mês, tá? Quando vai fechar a nossa folha dia 11, ajuda muito nós. E aí se você quiser se tornar membro, serão todos bem-vindos, tá? Hoje eu vim aqui falar os meus membros e agradecer. Porque eu agradeço uma vez por mês. Eu agradeço todos os membros. Como a gente entrou em novembro, eu vim agradecer eles. Tá bom? Muito obrigado mesmo, membros todos, 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 tá? Porque me ajuda muito, tá? Me ajuda muito mesmo. Bora lá, gente. Seja bem-vindo. Quem tá chegando aí, vai chegando aí. Bora lá. Claudinha Crochê. Ela deve tá pra igreja uma hora dessa, mas ela sempre vê depois. Eu quero ser como eu faço. Amiga, sua época é um cartão de crédito, tá bom? A Roja não tem um cartão de crédito. Então não se preocupa em ser membro, não. Tá? Não se preocupa mesmo. Só de você tá aqui assistindo, deixar um like. Se puder assistir os comercial, também ajuda nós. Tá bom? Aí o link tá aqui na descrição. A gente tá soltando aí. De vez em quando o link, né, Gi? Clique em cima que você vai lá pra opção. Tá bom? E quando você quiser, não quiser mais ser membro, não se preocupa. Automaticamente, você sai. Não paga nada. Tá? Sai a hora que você quiser. Tá bom? Claudinha Crochê, Andréa Monteiro, Chiquinha Artesanatos, Girassol, que é a nossa Gi Andrade. Miriam Siqueira, Letícia Ferreira, Juliana Cristina, Pobretão, tá? Quem não conhece o canal do Pobretão, convida a conhecer o canal dele. Lá ele faz meio que assim, ele leva pro lado do bom humor, né? Ele faz alguns vídeos montados, assim, pra poder trazer alegria pras pessoas. Tá bom? Ele faz live também, ele faz alguns vídeos, ele faz reação de alguns vídeos, tá? E aí, convido você a conhecer o canal dele. Eliette Santos, Lia Menezes, Estrela Crochê, Ludmila Soares, Ellen Souza, Bela Raiz Crochê, Ramona Fitt, Brenda Karen, Gracinha Caldas, Juscelia Vilha Alba, Artesano... Se eu falar errado, me perdoe, gente. Cicimone, Edneia Sinatra, que é a nossa professora, que é a bananinha, que a mãe fala, né? Viviane Rodrigues, Pintando e Bordano, Profegi Vieira, Lúcia Brito, Crochê da Nanda, um beijão, Nanda. A Nanda possivelmente tá pra igreja também. Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. Caraca, minha voz quase sumiu. Ebert Fernandes, que é o professor, tá? Ele tem canal, gente, convida a conhecer, tá? Lá ele ensina fio conduzido. Ele ensina muito bem. Então, se você quiser aprender a fazer fio conduzido, vai lá no canal dele que você vai aprender, tá bom? Elane Oliveira, Elis Lima, Ateliê da Débora, Ateliê Tati, Mariana, Nisse Meire, Eliane Drummond, Gi Andrade, de novo. Vana Fiore, Fabiola Ribeiro, Sol Soares, Ateliê da Juliana, Luliane Rocha, Rose Lima Crochê, Blog do Crochê, Roger Crochê, que sou eu também, que eu sou meu membro. Rosane, Erick Oliveira, Meire, 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 Nira, Paivete, Paivete, Derludes, Sandy, MM Casa das Artes. A Suédna, gente, vocês sabem da Suédna? Ela tá por aí, gente, a Suédna, que é MM da Casa das Artes? Quase não vejo mais nada dela, assim, ela... Será que ela tá bem, gente? Será que aconteceu alguma coisa? Silvana Machado, que ela tem machado no nome dela. Fabi Cabral, Mãos de Fado, que é o Fred. Fred tem canal também, hein, gente? Convido a conhecer o canal dele, tá? Cícero Alencar, Cícero também tem canal. Elane ensina sandálias, a montar sandálias, enfeitar sandálias e também os laços, tá bom? Então, caso você queira aprender, vá lá no canal dele, tá bom? Elisana Tutoriais, Elisana não existe, não sei se ela tá aí. Jaque Bonfim, Fernanda Gonçalves, Kate Crochet, Márcia França, Val Crochet e Vlogs, Rosângela Souza, Edi Crochet, Dina Menezes, que é a nossa Pieces of Raven, Valéria Nascimento e Gurindo Crochet, que é o Matheus, né? Mas ele tem um canal que é Gurindo Crochet, tá bom? Lá ele também tem bastante passo a passo, tá, gente? Convido a conhecer o canal dele. Antes de eu ter canal, eu já via muitas peças dele que eu fazia pra vender na rua, hein? Então, vai lá, dê uma olhada. Algumas fotos, assim, parecem um trabalho difícil, mas não é. Não é difícil. É nós que colocamos o empreendimento, nós que se impede de fazer, nós que se impede de arriscar, né? Então, vai lá no canal dele, se inscreva, deixa um like que vai ajudar muito ele também, tá bom? Pra ele ir rumo ao 100k. Porque talento ele tem, né? Ele tem talento e aí agora ele tá seguindo pro 100k dele. Se Deus quiser, ele vai chegar sim, né? Esses foram meus membros, tá? Membros, muito obrigado por serem nossos membros. Deus abençoe a todos. A Sami também tem crochê. A Sami também tem canal. A Sami também tem crochê, né? Convido a conhecer o canal dela. Ontem eu estive lá... Não, mentira. Eu estive lá segunda-feira. Tá? Como convidado. Ela me convidou... Mentira, gente. Eu me convidei. Quando eu vi, eu já tinha falado. Daqui eu falei. A Sami, vou lá e eu tava lá. E aí convido a conhecer o canal dela. Tá, gente? Ela faz live, ela conversa, ela mostra os canais pequenos. Isso é uma coisa muito legal, né? Ela mostra ali os canais pequenos, conversa sobre um pouco o crochê, pergunta algumas coisas sobre a pessoa. E assim nós se conhecemos mais. Não é verdade? Então vá no canal dela, se inscreva lá e deixa um like. Que vai ajudar muito ela. Tá bom? Gente, deixa eu falar aqui. O que que eu vou tá fazendo? Vocês viram a foto aí? A foto da capa... É esse centro de mesa aqui. Eu nem arrematei os fios ainda, gente. Ó. Esse centro de mesa aqui. Como vocês podem ver aí. Fácil, rápido de fazer. Não tem segredo. Deixei três aqui no meio. Três flor aqui no meio, pra dar um destaque. Três flor porque o meu vaso, ele vai ficar na do meio. Se você for fazer pra vender e tudo. Se você for fazer pra vender e tudo, eu vai ter o passo a passo dele, gente. Possivelmente, sexta-feira. Sexta-feira... Gente, esquece esse fio aqui que eu ainda não escondi, tá? Sexta-feira vai ter o passo a passo dele. E aí, eu deixei três flor no meio, pra você saber aonde colocar o seu vaso. Tá? Você vai colocar na do meio. No passo a passo que eu vou tá ensinando pra vocês, eu vou falar se você quiser mais largo, se você quiser ele maior de comprimento, tá? É aí você que escolhe. Tem como você fazer ele no tema natalino. Qual que é o tema natalino? O tema natalino são as cores que todo mundo sabe de costume. Branco, verde, vermelho. É só essas três cores, né? Branco, verde e vermelho. Tá? Se você quiser ele fazer no tema natalino, ele vai ficar show. Show, 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 show. Uma dica que eu vou dar aqui, ó. Um exemplo. No lugar do branco, as três flor do meio, eu mantenho. As três flor do meio. No lugar desse vinho, que as pessoas conhecem como bordô, eu vou colocar vermelho. E no lugar desse branco aqui, que são em volta que eu passei das flores, eu vou colocar o verde folha, tá? Então ele vai dar um destaque de natal. Olhou de longe é o natal, né? Vai lembrar o natal. Eu vou fazer essa daqui. Sexta-feira tem um passo a passo pra vocês. O que é que eu vou tá fazendo também? Bem, vocês viram a última aula do nosso suplá Agnes, né? Ó. Esse suplá Agnes, gente, é verdade, amiga. Jucimar, Jucimar, Custódio. São as cores que estão em falta. É verdade. Realmente, gente, não tem vermelho, né? O verde. Eu tenho aqui verde, bastante verde folha aqui, graças a Deus. Meu branco, gente, eu ganhei, graças a Deus. Mas branco, até branco pra mim achar por aqui, tá difícil achar branco, hein? Tá muito difícil achar branco. E se o barbante chega, o dono avisa a nós. Sami, obrigado pela doação, Sami. Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe sempre. Gente, o dono, quando chega barbante, ele fica de avisar todo mundo. Mas nesse de avisar todo mundo, ele liga pra alguns, os primeiros que são sortudo. Porque os primeiros já chegam lá, já, e compram tudo. As cores bonitas, que é o vermelho, o tomate, o amarelo, o ouro. Apesar de que é o amarelo ouro, eu nunca mais vi. Não sei nem que cor é essa, mas... Né? O branco pode colocar o cru, né? Professora Mari, pode colocar no lugar do branco o cru. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês, gente. O cru, eu acho que se colocasse o cru numa peça natalina, eu acho que não ia ficar muito legal. Minha opinião, tá bom? Vocês podem falar aqui, tá bom? Se vocês concordam ou não, tá? Vamos trocar opiniões aqui. Todo mundo fica à vontade, tá bom? Gente, eu acho que o branco, ele não combina com aquelas cores... Aquelas cores... Com aquelas cores... Agora vai. O cru não combina com aquelas cores... Que a gente tá de costume. Um vermelho tomate... Um verde folha... Esse verde aqui, gente... Não é querendo desmerecer outra marca nunca. Jamais. Esse verde aqui, ele é o verde do barroco Maxcolor, né? Gente, ele tem um brilho. Ele tem um brilho de um modo que a gente olha assim e ele já é brilhoso. Olha. É o do Maxcolor. Tu imagina esse daqui. O vermelho tomate e o branco. Que é o branco bem branquinho. A coisa linda que vai ficar. Não é desmerecendo jamais outras cores, outras marcas. Só que, tipo assim... É outra coisa, gente. É outro nível. Não tem... É... Eu não sei. É outra coisa. Né? Os meus fios de barbante de rico, como diz a nossa professora Sinatra, eles já estão acabando. Tive que voltar a usar os outros. É, gente. Parece... É uma... Não tem... A troca é muito estranho. Não tem a troca que sai do barroco Maxcolor e a gente vai pro outro? É muito estranho, gente. É... Eu não sei. A gente... É... Não sei se é porque ele é muito macio, ele é muito fofo. Né? Ó. Aí, ó. Ó. Muito fofo. É o extremo. Barroco Maxcolor, tá docinando nós. Tamo dentro. Manda aí, solicitação. E aí, aqui eu fiz também... A gente tem quantas pessoas na live? 445 pessoas. Caraca, sejam bem-vindos, gente. Tá bom? Obrigado por estar aqui na nossa live. Deus abençoe a todos. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa um like aí, se puder. Se puder compartilhar também. Lembrando, a gente tem live toda quarta-feira aqui no nosso canal. Tá? O que que eu vou estar fazendo, gente? Esse suplá aqui... Eu vou estar fazendo um centro de mesa aspiral. Ou espiral. Vai como cada um fala, né? Como é que fala, gente? É espiral ou aspiral? Acho que é espiral, né? Ou é aspiral? Como é que é, mãe? A mãe só não sabe. É espiral, né, gente? Tudo... Espiral. Espiral. Ó, tem uma moça aqui que ela tá falando em inglês. Eu vou ler aqui agora ela aqui em inglês. We from Trinidad you do Beatiful Walk. Obrigada, amiga. Eu espero que seja uma coisa boa. Seja bem-vinda. Tá bom? É... Maneme... Maneme... Roger... Crochê. É. Eu sou o Roger. Crochê. Tá bom? Seja bem-vinda. É que eu falo... De qualquer país que entrar aí, a gente tá falando. Qualquer país que... A gente fala, a gente entra na onda. A gente não tem essa, gente. É que nós se viramos 30. É. Espiral, né, gente? O que que eu vou estar fazendo? Eu não tenho nenhuma espiral aqui do outro modelo. Vou mostrar pra vocês. Caraca, meu olho agora tremeu que só. Gente, tomar que seja coisa boa, senhor. Não seja raiva. Eu vou colocar dois dele, um do lado do outro, e vou passar em volta carreiras pra formar um S. Entendeu? Pra formar um S. Então, ele vai ser parecido com aquele nosso espiral. Porém, ele vai ficar um pouco diferente. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, gente? Por conta do meio dele. Olha o meio. Ó. O meio dele é a flor. É uma flor o meio dele. Já no espiral, aquele que eu ensinei pra vocês, não era uma flor. Era todos pontos baixos. Ou eu ensinei com ponto alto. Ou é só ponto alto, ou é só ponto baixíssimo. Não, mentira. É só ponto alto ou ponto baixo. Esse daqui vai dar um destaque. Né? A professora fala inglês? A professora Jana? A professora Jana, o que que ela falou? Beautiful, né? Coisa boa. Beautiful. Beautiful. Be... Beautiful. Fora é. Fora é, vai pra sempre, né? Não sei. Então... Isso. Ponto baixo. Né? Ponto... Rosiane, seja bem-vinda, amiga. Ah, ela disse que o seu trabalho é lindo. Ah, tá. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you very much. Much, much. Mate não. Mate é morte, né? Mate. Mate. Eu não vou arriscar falar muito, porque vai que eu falo um palavrão aí, fica feio pra mim. E aí eu vou tá fazendo, gente, um S. Tá? Vai ficar legal. Na minha cabeça, gente, vai ficar legal. Na minha cabeça. Não sei vocês. Eu sou do tipo que eu tô montando uma aula, eu já imagino... Cleonice, seja bem-vinda, amiga. Tá bom? Gente, eu quando eu tô montando aula, eu já imagino a peça pronta. É o... É o come, amiga. É o come. É o come? É diferente, assim. Aí eu já imagino a peça pronta. Brenda, seja bem-vinda, Brenda. Aí eu já imaginei esse S pronto. Então, gente, quando eu fizer... Ó, vai ser um arraso. Se Deus quiser. Né? O que que eu tô fazendo também? Até mostrei lá na nossa amiga Samy. Um tapete pavão. O tapete pavão, gente... Bora falar sobre essa peça. O tapete pavão, ele é uma peça muito chamativa. De uma cor só. Olha. Ó. Uma cor só. O desenho dele, das penas... Já dá o destaque. Né? Ele já dá um destaque, assim, bem diferente. Tem um menino... Eu não sei se é um menino ou já é um homem. Um homem ele é, gente. Eu falo assim, se ele é mais velho. É o filho de uma professora. Eu me esqueci o nome dele. Ele ensinou, gente, o passo a passo do tapete pavão, o grande e o econômico. Até o Gui fez uma resenha falando desse tapete, que é o tapete pavão. Gente, eu acho que ele dá pra fazer um tapete pro Natal muito legal. Vê se vocês concordam comigo. Imagina o tapete pavão. Ó. A gente fazer esse meio dele aqui, vermelho. Esse meio dele vermelho. A gente faz aqui umas duas carreiras do branco. Só pra ter o tema branco. Né? Aí a gente passa vermelho, verde e encerra com vermelho. O que é que vocês acham? O que vai chamar atenção muito é a parte que lembra a pena, ó. Do pavão. Né? Eu acho que ele vai ficar uma peça muito legal pro Natal, hein? Muito legal mesmo. É o filho da professora Luísa de Lu. Eu sei que... Qual o nome dele? O que foi? Tu tá falando desse trabalho aí ou de um pavão? Esse aqui é um tapete pavão que eu tô terminando. É? É o filho da professora Luísa. É o... Ricardo? Não. Eu sei quem é, gente. Ele ensina lá uns passo a passo bem legal. Pedro, João, Marcos, Paulo. Ulisses? Ulisses. Será que é o Ulisses? Pode ser um texto. Ulisses? Acho que é, né? Pois é, gente. Lá tem uns passo a passo dele, ó. Então, se tu quer fazer um tapete econômico pavão, ele tem lá o passo a passo, tá? O passo a passo do tapete pavão, o econômico. Se vocês forem fazer, gente, vocês me mandam a foto. Isso, isso. O Ulisses. É o Ulisses. Um abração pra ele. Não sei se ele vai chegar a ver, né? Mas eu vou mandar um abração pra ele. Se ele chegar a ver, Ulisses, seus trabalhos são muito bonitos, tá? São bem feitos. Eu amei o seu econômico tapete pavão. É muito bem feito. Esse destaque que você deu pro econômico, muita gente tá fazendo. E muita gente vai fazer, né? Parabéns. Tá bom? Eu amei. E aí, assim que estiver pronto, eu venho pra mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Esse tapete aqui, tá? Eu vou fazer nas cores que eu tô falando pra vocês, aí depois eu posto uma foto. Tá bom? O que... A Lúcia Brito, voltei agora e não consegui ver o que você mostrou. Amiga, eu tô mostrando esse daqui, que é o tapete pavão que eu tô fazendo. Eu mostrei o nosso suplás, que são o nosso suplá Agnes. Que eu vou fazer um espiral dele, usando duas peças. Tá? E mostrei aqui o nosso centro de mesa. Que ele é feito com flores, tá? Flor rasteirinha, gente. Roger, de onde tu tirou essa flor? Essa flor aqui, gente, eu tirei da nossa professora Cristina Coelho. Tá? Cristina Coelho. Só que aí eu dei uma modificada. Pra poder ficar dessa forma aqui. Tá bom? Roger, você tem muita dor no punho? Tem dia que sim, tem dia que não. Vou fazer um merchan aqui. Eu comprei agora, gente. Não sei se pode, né? Eu não tô vendendo nada aqui. Pelo amor de Deus, YouTube. Eu não tô vendendo nada. Não vai cair minha live. Olha, gente. O que que eu comprei? Comprei. Ó. Vê se vocês conseguem ver. Pomada negra. Pomada negra. Eu comprei agora, gente. Ele é muito bom. Eu tô usando aqui, ó. Porque quando dói, as doem aqui, nessa junta, aqui e aqui. Quando dói. E meu joelho. Eu passo em todo canto. Alivia a dor. Então, se você tiver na sua cidade, gente, compre. Porque é bom. É caro. Tá? Ele é um pouco caro. Ele não é aquele gel mais... Begear. Né? Eu tenho... Eu sinto muitos adores, Rog. Na junta. É horrível, gente. Aí, eu também tô tomando esse aqui, ó. Será que pode mostrar? Acho que pode, né? Comecei a tomar, gente. Eu e minha mãe. Ele é o ômega. Falta o YouTube dizer que tu tá vendo. Ele é o ômega 3, tá? Ó. Esse aqui ajuda muito também, tá? Eu comecei a tomar agora. Não senti nada ainda de diferença. Porque eu comecei agora. Mas esse aqui dura 3 meses. Tá bom? E aí, comprei alguns outros remédios também. Né? Pra anemia. Assim, esses remédios. Pra poder ver se eu... Fico melhor. Não tem que tirar um pouco da preguiça. Que às vezes eu tenho uma preguiça absurda. Né? Mas é difícil. Bora pro nosso tema de hoje. Gente, o que que é que vende mais na cidade de vocês relacionado peças de crochê? O que que é... Caraca, meu olho tá tremendo que só. O que que vende mais aí na cidade de vocês? No tema do crochê. No mês do crochê. Qual é o mês que vocês conseguem começar a vender mais? Sobre o tema crochê, né? É em novembro, é em dezembro. Boa noite, Luciana. Isabel, jogo de banheiro. Isis, aqui, jogo de banheiro. Caraca, Cristina. Jogo de banheiro. Crochê dos dois. Vendemos muito suplá. A Rosineia, suplá. André, jogo de cozinha. Maria José, adoro seus trabalhos. Obrigado, Maria. A Bela Raiz. Jesus, não vendi nada ainda. Eu tô na produção. Saiu só um jogo lindo de banheiro. Mas vocês estão fazendo tudo com tema natalino, né? No caso, vermelho, branco. Correto? E verde, né? Rosineia, você mora onde? No Rio. A Lúcia falando aí, gente. A Bela Raiz. Mais aqui, as pessoas procuram de cozinha e pano de prato. A Jône Crochê. Vendo muitos tapetes e passadeira. A Lúcia Brito. Falando com Rosineia, né? A Maísa, jogo de cozinha. A Naldi. Eu vendo muitos kits de banheira. Eu cozinho, tapete e avulso. A Jurema Custódia. Eu me virando com o que tem. Gostei dessa frase, realmente. É desse jeito mesmo. Leny Costa. Rod, você é simplesmente maravilhoso. Obrigada, amiga. Tá bom? Mamãe Arteira. Na minha cidade, Cabo Santo, Agostinho, vende mais tapetes, avulsos e panos de prato. Gente, por ser natal, vocês vendem mais caro? Gente, tá no número 666. Dá like aí pra sair desse número, pelo amor de Deus. Não gosto desse número? Moro no Flamengo, a Lúcia Brito. A Creuza. Creuza, seja bem-vinda, amiga. Roger Crochê e Família, boa noite, parte seu. Amém. Jogo de banheiro branco, suplá. A Valdirene. Jogo de banheiro. A Nadie. Decorações exteriores, vendo guardanapos também. Roger, você é de onde? A Luciana. Amiga, eu sou de Rondônia, Porto Velho. Tá bom? Fica lá na cidade bem escondida. Bem escondida mesmo. Claro que ninguém vem aqui, é raro. Manda abraço pra Piracicaba anterior de São Paulo. Um beijão pra Piracicaba anterior de São Paulo. André. Jogo de cozinha. Aquel Crochê. Acabei de postar uma videoaula de Sininho de Crochê. Gente, ó, a Aquel postou lá no canal dela, que é o Crochê. Ela postou um videoaula do Sininho de Crochê, tá? Então, caso alguém queira uma inspiração pro Crochê, dá uma olhadinha lá, tá bom? Se você gostar, faça. A Edi, Crochê da Edi. Boa noite, Roger e família. Manda um beijo pro meu filho, o Jonathan. Ele é especial e ama assistir a live comigo. Ele ama você. Um beijão, Jonathan. Jonathan, um beijão, tá? Pra você, pra sua mãe, pra toda a sua família. Tá bom? Que Deus abençoe você. E aí... Gente, o jogo de banheiro tá ganhando, hein? Eita! Um monte de jogo de banheiro. Ó a Terezinha, gente. Aqui na minha cidade, o pessoal não compra nada, só que é dado. Amiga, quando uma pessoa vir, tipo, dá a entender o que é de graça, aí, então, a hora que tu vai, acaba falando. Nem injeção na testa. Nem o relógio trabalha de graça, porque quando acaba a bateria, tu tem que colocar outra nova. Entendeu? Não, eu falaria assim, né? Mas não sei você. Suplá. Vixe. A Brenda. Fala, nunca, Gi. Hoje, esses dias você foi na minha live, super, amém. Nadie. Nadie Constance, decorações. Ô, amiga. André, que Deus abençoe você. Nós estamos orando por você. Amém. Tô começando agora a fazer tapetes. Aqui também só querem de graça. O Jonathan. O Jonathan. Será que é aquela senhora que comentou aquele comentário lá, Gi? Jonathan, um abração, tá bom, Jonathan? Jogo de cozinha e pano de prato. Roger, aprenda inglês, porque você ainda vai fazer muito sucesso fora do Brasil. Amém. Recebo. O quê? Eu já falo o básico. Ah, mentira. Eu já sei pelo menos o básico. Thank you e sorry. Sorry é pedir desculpa. Vai que eu faço alguma merda? Eu já falo sorry. Entendeu? Já resolveu. Irmã Socorro em vlogs e pintura. Pô, amigo, um abração. Muito obrigada por estar com a gente. Tá bom? Josineide. Oi, Josineide. Seja bem-vinda. Caraca, gente. 531 pessoas acompanhando a gente. Sejam bem-vindos. Tá bom? É, aqui... Eu sou o Roger Crochê. Aqui no nosso canal a gente dá dicas de venda. Faz passo a passo. A gente faz live toda quarta-feira, às 8 horas da noite. É... A gente lança desafios. Tá bom? Aqui nós fazemos tudo um pouco. Um combo. Né? Cadê a mãe? A mãe tá crochetando, gente. Ela quer ter peças pra mostrar sexta-feira na live dela. Não tem? Natália. A Natália aqui fez uma pergunta. Roger, quais peças você acha que vale a pena investir e produzir pro fim do ano? Pro fim de ano. Natália, vou ser bem sincera pra ti, amiga. Até agora, nenhuma cliente minha me pediu nada do Natal. Gente, vocês acreditam nisso? Nenhuma cliente minha me pediu nada de Natal. Nada. Nada, nada, nada. Então, meio que eu acho que o povo daqui, eles não se importam tanto com as cores, não. Sabe quem já me pediram? Um centro de mesa branco, grande. Branco. Só branco. Não que é vermelho, não que é verde, não que é nada. O tema que a gente já tá acostumado, o tema natalino. Né? Então, eu acho que uma coisa legal pra fazer, sabe o que seria? Um centro de mesa. Uma toalha de mesa. Ah, Roger, mas uma toalha de mesa gasta muito barbante. Correto? Toalha de mesa grande gasta. Mas um centro de mesa não gasta muito. Então, eu acho que se fizer um centro de mesa todo branco, com uns detalhes que chamam atenção, um bico diferente, eu acho que vai ter saída. Não me pediram suplar, não me pediram jogo de banheiro, não me pediram nada, gente. Nada, nada, nada. E é incrível, né? É uma coisa assim que a gente já espera um tema natalino. É uma coisa natalina e nada, né? Eu não sei se eles pensam como um eu. Eu, vai chegar o mês agora, eu vou comprar minha árvore de Natal. Então, tudo que eu for comprar pra enfeitar minha casa, já vai ser uma coisa assim, já que já venha pronta. Não é nada assim artesanal. Eu acho que muita gente já pensa assim, né? Não sei. Deixa eu ler por aqui, gente. A Sônia, fiz um jogo de cozinha com fio rasteirinha. Vendeu super rápido. Ah, que bom, amiga. Ah, que bom, né? Porque tem hora que a gente faz peça que o cliente não tem. Quando o cliente aparece, a gente vai fazer a peça, vendeu. Né? Mas tem hora que a gente faz achando que vai conseguir algum cliente, alguma coisa, nada. Eu fico frustrada de um modo, gente, que vocês não têm ideia. Não tem? Oi, Rádio, minha mãe está assistindo sua live e te acho o máximo. Ô, manda um beijo pra ela. Ô, ela está assistindo, então eu mesmo vou mandar um beijão pra senhora. Ele não falou seu nome aqui, ó, seu filho. O Cássio. Não, Cássio não, eu errei. O Raul. Mas eu mando um beijo pra senhora assim mesmo, tá bom? Já vendi peça feita. Cadê? Aqui a Lúcia Brito. Pra mim é o contrário. Eu já não aguento mais fazer crochê nas cores vermelho, verde e branco. Só peças pro Natal. Ó, amiga, que bom. Que bom. Que bom, né? Olha aí, ó. Uma coisa boa. Tu tem cliente? Segura, segura. Não deixa ele embora, não. Senhora? A gente tá falando aí muito beijo pro meu avô. Tu quer que eu mande um beijo pro teu marido, Gi? Você é louco. Eu vou mandar um abraço pro Robson. Robson, um abração, tá bom? A Gi queria que eu mandasse beijo, mas muita intimidade. Nós não temos. Um abraço, tá bom? Essa é a Xena. Estou amando. Robson, manda um beijo pra mim. De Jacarezinho, Paraná. Amo vocês. Um beijão, Miranda. Essa semana, a Lulô. Eu, essa semana, vendi só pra uma cliente. 740 reais. Parabéns, amiga. Poxa, que bom. Que bom, que bom. Tá bom? A Giane Crochê, rindo. Fiz jogos de corujinha pelas suas aulas. Gente, o nosso jogo de coruja tá rendendo, né? Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém, amém, amém. Oi, Roj. Gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigado. Esse link aí é do Seja Membro, tá? Caso você queira ser membro do nosso canal. Fica à vontade. A Val Crochê e Vlogs. Roj, aproveitando, manda um beijo. Pra Sofia, minha pequena de quatro aninhos. Um beijão pra filha da Val. A Sofia. Beijo, Sofia. Adoro seus trabalhos, Denise. Obrigada, amiga. Gente, em relação ao Natal, bora lá. Agora eu vou falar eu, tá? Aqui eu li um pouco aqui os comentários, né? De todo mundo, nós falando um pouco sobre esse tema. Eu não vou fazer peças... Não vou fazer peças pro Natal, não. Não vou. Porque como eu falei pra vocês, uma pessoa que... A única que vem pedir alguma coisa pra Natal que quer usar no dia do Natal, pra virada, foi um centro de mesa. Uma toalha de mesa. Pro meio da mesa. Então eu não vou arriscar gastar barbante, não. Tá bom? Não vou. Margarete, um beijo. Margarete. Margarete, que show é esse? Um beijão, Margarete. Gente, eu não vou arriscar fazer, não, tá? Não vou. Eu vou esperar cliente pedir. Se as minhas clientes pedirem, alguém vir encomendar, eu faço. Se não, não vou fazer, não. Não vou arriscar deixar a peça parada ali, não. Não vou mesmo, não vou. Além do mais, a gente não tem barbante. Qual é a lógica da gente fazer aí um jogo de banheiro no tema natalino, se não tem nem cliente, não vai vender? Não tem? Ah, Roja, mas o bom é que a gente vai ter pronta entrega. O bom é que a gente vai ter alguma peça guardada. Se um cliente aparecer do nada, a gente já vende. Não é assim também? É verdade, mas e se não conseguir vender, gente? Se não conseguir vender a peça, o que a gente faz com esse jogo? A Roja, nós arrisca? O que tu acha de nós arriscar fazer? Gente, é bom... Dá pra arriscar, né? Mas pensa um pouco. Antes de qualquer coisa, tu pensa. Antes de você fazer essa peça aqui, você pensa. Se você quer fazer ela pra vender, se você acha que vai conseguir vender, não tem? Porque tem toda essa lógica. Tudo que nós for fazer, a gente tem que pensar. Né? A gente tem que pensar. Eu tenho medo do meu arbante acabar. Eu tenho medo do meu arbante acabar. E não pode. Então, eu vou aceitar encomendas pro Natal. Vou aceitar sim. Mas só encomenda. Não vou fazer peças avulsas, não. Se caso alguém me falasse, eu faço. Eu vou falar assim, sim, eu faço. Se me pedirem algumas fotos, eu vou pesquisar algumas fotos no YouTube, no Google. E eu posso até mandar pro pessoal. Eu faço modelos assim. Eu faço modelos dessa forma. Eu faço modelos dessa forma. Entendeu? Mas eu, Rogério, eu não vou arriscar a montar peças, não. Porque eu sei que eu não vou conseguir vender aqui, gente. Eu não vou conseguir. Não tem? Então, por eu saber que eu não vou conseguir, eu não vou arriscar, não. Tá? Mas se você tá fazendo, é bom arriscar. Só pensa um pouco. Se você vai conseguir vender ou não. Tá bom? Pra não ter aquela coisa de você fazer e depois se arrepender. Porque, ó, é horrível. Fazer peças e a gente se arrepender. Né? É ruim demais. E ninguém me respondeu aqui, gente. Vocês, por fazer tema, Natalinha, vocês vão cobrar mais caro nas peças? Não. Vai ficar no valor que é que vocês vendem. Vão aumentar um valor. Como é que é que vocês fazem? É o mesmo valor? Não é o mesmo valor? Vocês aumentam por usar três cores? Branco, verde e vermelho? Ou não? Não tem essa? Não, ó. O preço é esse. Mesmo que eu for fazer pro Natal, o preço é esse. É assim ou não? O Fred tá aí, o mão de fado? Seja bem-vindo, Fred. Quem não conhece o Fred, gente, convido a conhecer o canal dele. Ele tem passo a passo de peças, ó. Dez. Tá? Ele que fez aí a nossa capa. Aí de cima. Ele fez a capa da mãe. Eu vi que ele fez a capa de muitas pessoas, né? Vai lá conhecer o canal dele. Deixa um like, se inscreve que vai ajudar muito ele. Tá bom? Além de ter passo a passo, uma vez ou outra ele faz umas lives dando umas dicas do empreendedorismo. Né? Então, vá lá que você não se arrepende, não. Tá bom? Alito, por enquanto, você tá não cobrando o mesmo valor. É, o Fred também faz. É verdade. Ei, não me arrisca fazer peça natalina. Ei, a Sandra, ela não se arrisca. Mas por que, amiga? É no nosso mesmo pensamento, assim, de nós não vender? Ou... Como é que tu faz? Aqui, eu vou mudar só se for barroco. Alucinei. Eu tinha feito cinco jogos de... Cinco jogos. Dois de banheiro e três de cozinha. Falei pra uma vizinha. Em menos de uma hora, não tinha mais nada. Eu tô muito feliz. Sou de Vilhena. Poxa, amiga, parabéns. Poxa, que bom. Que bom, que bom, que bom. Vou dizer pra ti que tu é sortuda, hein? Fazer cinco peças. Né? Cinco peças. Cinco jogos, né? E vender tudo. É muita sorte. Deus te abençoe, entende? Eu, se eu faço cinco jogos, assim, pra vender pra uma hora ou outra, assim, eu acho que demoraria. Eu não sei. Anadi. Eu vou cobrar conforme a peça. Não cobro diferente por ser natalina. Valor conforme a qualidade da peça. Boa. Morro de fado. Roger, eu cobraria mais se for um enfeite, tipo uma guirlanda, onde eu tenho que anexar algum enfeite fora o crochê. Ah, entendi, Fred. Entendi. No caso, é... Algumas peças, alguma coisa pra encaixar ali, um exemplo, nesse vaso. Tu criou esse vaso aqui de crochê, mas se tu for encaixar alguma outra coisa que não seja do crochê, tem que cobrar mais caro por conta do que tu vai gastar, correto? Entendi. Dá certo, né? Porque senão, meio que o trabalho ali, se for um trabalho muito difícil, ele vai sair de graça. Né? Nossa, Luzé, que bom. Boa noite, meu querido. Ramona, seja bem-vinda, Ramona. Ó, a Val. Eu até faço algumas peças natalinas, mas opto mais pelas encomendas. A Gi mandando beijo pra aranha, sai da moita. A Sandra, sim, até porque eu não compraria uma peça pra usar só no Natal. Era aí que eu queria chegar, amiga. Era aí que eu queria chegar. Olha, gente, a nossa amiga aqui, ela não compraria, né? Ou faria... Não, mentira. Ela não faria, né, amiga? Olha aqui, ó. Olha aqui a resposta dela. Sim, até porque eu não compraria uma peça pra usar só no Natal. Boa. Vamos falar disso agora. A Stephanie. Oi, Roger, manda um beijo pra mim, pra minha mãe. Ela fala com você, mas você não vê. Beijo, sucesso. Tô na moita. Beijão, Stephanie, pra você e pra sua mãe. Tu não falou o nome dela, mulher. Um beijão pra sua mãe. Acho que ela vai saber. gente, gente, Roger, você vai fazer Black Friday. Amiga, pra mim, tem certos momentos que Black Friday não existe. Não existe. Vou ser sincero pra vocês, gente. Quando eu faço essa queima de estoque pra sair as peças quando acumula muito, é porque, muitas das vezes, é porque eu preciso muito do dinheiro. se eu vier ali que tem muitas peças, é dinheiro parado. Aí eu posso chegar a fazer, porque senão eu não faço. Tá? Ainda mais se eu for... Gente, eu mudei meu pensamento um pouco em algumas coisas por conta que agora eu tô usando muito o barroco Maxcolor. Por eu usar muito esse barbante agora, as minhas peças têm que ser mais caras. Não tem essa de... Né? Porque é igual eu falo, gente. Vai do barbante, vai da quantidade que você gasta, vai disso, vai da sua necessidade, vai da onde você mora também. Mas hoje em dia eu tô usando muito o barroco Maxcolor. Então acaba que, tipo assim, eu tenho que aumentar o valor das minhas peças. Né? Porque se tu vai olhar um catálogo, se tu vai numa loja, tem que tomar uma fortuna. Se tu tá olho da cara, tu fica zaroi, mas tu compra um desse. Né? Então tem tudo isso aí. Se tu for usar Maxcolor no Black Friday, não existe, não. Aranha, seja bem-vindo, Aranha. Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Então, gente, esse é o que eu penso sobre o Natal. Tá bom? Se você quiser arriscar fazer peças com o Natal, faça. Se você achar que você consegue vender. se você for pensar assim, ó, gente, eu vou fazer essa peça, mas eu não vou vender. Então não faça. Tá? Porque se você fizer pro Natal e depois que passar o Natal, e aí, como é que faz? E aí, gente, quem fez muita peça pro Natal e depois que passar o Natal, o que que faz com essas peças? Bora lá. Quem é que, quem é que vai falar aí? O que que nós faz com as peças depois que passar o Natal? é meio que é respondendo aqui a nossa amiga aqui, que ela foi e falou, né? Que, tipo assim, não compraria uma peça pra usar só no Natal. A gente guarda pro próximo Natal, a gente vende mais barato, A Edineia Aparecida chora. Concorda, amiga? Eu choraria de raiva por fazer e não conseguir vender. Guarda pro próximo Natal, amiga Ramona. Guarda pro próximo Natal, Edileuza. A Silvana, boa. Amiga, eu não compro barbante. Eu ganho muitos barbantes, não tem, graças a Deus. Mas quando eu compro, eu compro nos armarinhos, não compro em site não, tá? Eu, Rogério. Tenho um tapete, fiz o Natal passado, tá aqui até agora. Boa noite, Roger. Boa noite, amiga Patrícia. A Kate Crochê, boa noite, meu lindo, que bom que hoje deu tempo pra vir na sua live. Boa noite, Adão, boa noite pra todo mundo, gente. André Martinato Crochê, desmancha. Amigão, uma coisa eu te falo, não é bom desmanchar, não, tá? Não é bom desmanchar, não, em relação a fazer uma peça e desmanchar a peça, tá? O teu barbante acaba, na minha opinião, tá bom? Eu não arrisco, eu fazer uma peça e desmanchar pra fazer outra, não. Ele fica horrível, o barbante. Ó, Cris, oi, Roger, hello from USA. Hello, seja bem-vinda, tá bom? Gente, dá rifa! É porque tem uma pessoa aí que eu tô esperando, que eu não vou falar da rifa aqui hoje, porque tem uma pessoa que ela ficou de comprar as rifas que faltam, tá? Aí eu vou confirmar com ela, entendeu? Eu não posso falar aqui agora, porque se a pessoa for ficar com a rifa toda, aí como é que eu vou falar da rifa, não tem? É por isso que eu tô esperando ela me dar uma resposta, se ela vai ficar com as rifas que faltam, tá bom? Por isso que eu não tô falando nada da rifa, da rede. Porque se ela for ficar, aí eu já encerro, a gente já coloca uma data pra poder fazer o sorteio, tá bom? Ah, Elisana, seja bem-vinda, Elisana. Boa noite, pintando e bordado, seja bem-vinda. Ei, gente, sábado tem live só pros membros, tá? Às 8 horas da noite horária de Brasília. Sábado, live só pros membros, hein? Eu vou tentar fazer uma live por mês só pros nossos membros, tá bom? Então, sábado agora, às 8 horas da noite, horário de Brasília, vai ter a live só pros membros às 8 horas da noite. Uma vez por mês só, tá bom? Então, todos os nossos membros que estão aí, eu já tô avisando todo mundo, tá bom? Que aí eu aguardo todos vocês sábado. Olha, tá perguntando que rifa é essa, hein? É a rifa da rede, gente, a rede da minha mãe. A minha mãe tá sorteando, né? Uma rede. E aí, a gente tava sorteando o valor de 20 reais cada rifa e até o número 100, 100 rifa, né? Tava faltando 16. Eu falei com uma moça e ela ficou de me confirmar se ela vai ficar com todas as rifas. Se ela ficar, amém, graças a Deus. se ela não for ficar e eu venho e falo, tá bom? Aqui tá calor, amiga. Ah, eu tô derretendo, eu vi que ela tá na minha cara. Ricardo, guarda para o próximo Natal, faz uma adaptação para a Páscoa ou outro evento qualquer. Não é dinheiro perdido, porque não estraga, só vai demorar um pouco para ter o retorno e o investimento. investimento. Amigo Ricardo, eu concordo com você 50%. Outro 50% eu discordo totalmente. Primeiro de tudo, gente, a partir do momento que você pega um barbante, você tira ele do saco e vai fazer uma peça, ali você tirou, ela vai ficar em contato com o clima, com o ar, com o cheiro. Se eu suar, meu suor vai pegar no barbante. Se tiver quente, se vir poeira, se vir sujeira, vai sujar. Se eu for guardar, ele mofa. Não sei se vocês sabem, barbante mofa. Peças, quando elas ficam mal guardadas, ela mofa. Ela fede muito, muito mesmo. Né? Então, eu não lavo peça se eu for vender peça. Para mim, isso não existe. Rogério, eu nunca vou vender uma peça minha lavada. Para mim, aí já não é uma peça nova, é uma peça usada. Eu não concordo com quem lava, né? Muita gente lava, e eu não faço isso. Porque se eu for comprar uma coisa, eu nunca vou comprar uma coisa lavada. Nunca. Da parte de, tipo assim, guardar, um ano é muito tempo. Um ano é muito tempo. Se você não souber guardar essa peça, ela vai feder. Ela vai feder. Se você deixar num lugar que ela é úmida, ela vai mofar. Peça mofa. E muito, gente. Muito mesmo. Né? Então, tudo isso aí tem que ver. Porque tem lugar que chove todo dia. Gente, eu estava morando na última casa, estava chovendo direto, mofou umas peças minhas que estavam no saco. Elas estavam no saco, as paredes mofaram. Tive que avisar o dono o que eu falei, mofou as paredes. E alguns crochê meu perdeu. Entendeu? Então, tem tudo isso aí. Porque muitas das vezes nós guarda, nós faz assim, tudo certinho, mas o clima não ajuda. Né? E, gente, o barbante mais barato que você comprar, quando você já abra, quando você já abre, quando você já abre o pacote, se você cheira, você já vai sentir esse que cheiroso. Né? Se você fizer a peça, depois você cheira de novo, já não tem mais o cheiro. Não tem mais. Tá? Quando a professora Pati Kelly me mandava o barbante dorta, era muito cheiroso. Eu fiz alguns testes, era muito cheiroso mesmo. Eu fazia a peça, tava cheirosinha, tava assim, quando eu guardava e tirava, já tinha sumido o cheiro. Já não tinha mais cheiro de nada. Né? Então, tem muita coisa. Por isso que eu falo, Ricardo, eu concordo contigo, 50%. Mas é uma opinião minha, tá bom? Respeitando a sua 100% também. 50% eu concordo contigo. Se for guardado, bem guardado, né? Se você modificar ela, você pode conseguir vender depois, no outro ano e tal. Só que se você não for zeloso, se você não for daquele tipo que cuida das coisas, essa peça, quando você for vender, for tentar vender de novo, possivelmente, ela não vai conseguir vender. Né? Mas aí é isso, tá bom, gente? E é estranho, né? Porque tapete mofa. Eu nunca pensei que ia acontecer isso, mas mofa. E guardadinho, guardadinho ali, empilhadinho, né? Ele mofa, hein? Eu não sabia disso. Quando eu vi, eu fiquei surpreso. Sabe o que eu pensei? Que era terra. Não pensei que era terra? Aí, antes de tentar limpar, a gente não saía. Fui sentir o cheiro no ovo puro. Não sei o que foi aquilo. Que verdade. Acabei de fazer um teste com o Max Colley. Ele é muito cheiroso. Muito? Ih! Amigo Ricardo, o Roger tem que saber guardá-lo. Tem coisas de 30 anos que estão em perfeito estado. Ninguém diz que tem todo esse tempo. Realmente, o meu vô, Ricardo, ele tem... Mãe, quantos anos tem aqueles tapetes dele? Quantos anos a senhora tem? Só 43? A mãe tem 43 anos. Tem 39 anos. Tem 39 anos, gente, que o meu vô tem tapetes lá que se você ver, você fala que é novo. Não tem? Mas ele é daquele tipo, minha avó era, né? Daquele tipo que deixava tudo bem guardadinho, não tem? Bem arrumadinho, né? O Ricardo tá certo. Se souber guardar, né? Cuidar, dura, ó. Meu vô é a prova viva disso, né? Os tapetes dele. 39 anos é muito tempo, né? Mas hoje em dia, muitas das vezes, eu falo por mim. Eu sou preguiçoso, gente. Não vou mentir. Eu sou preguiçoso, às vezes. Então, acaba que do nada, eu dou um desleixo, assim, de alguma coisa, é impressionante. Se eu deixo a janela aqui aberta há muito tempo, eu vou ver, meus barbantes tá cheio de poeira, lotado. Às vezes, se eu deixo trancado demais, fede. Eu não sei o que acontece, vem um cheiro forte dos barbantes. Não tem? Se fica fechado, se tá chovendo muito, eu tenho que deixar entrar ar. Não tem? É muito estranho, gente. Eu não sei o que é isso. Ainda mais quando vem uns barbantes, assim, que já o cheiro não é legal. Aí que... Lascai-me. Como diria a Ritinha, da Força do Querer, lasquei-me. A Débora, boa noite. Quantos anos você tem? 20, amiga? 20. 20? E 1? Eu sou jovem ainda. Vou fazer 22. Mãe, fica na sua. A sala não tá trabalhando aí agora. Desistiu? A mãe caçando briga comigo. A lei da sala, caçando briga comigo. Essa minha mãe é foda. aqui em casa é assim, tá? Algodão retém água, o André falou. É bela raiz, fala a verdade, Roger. Tá bom, gente. Eu tenho 24. Satisfeitos? Vou fazer 25 agora no final do ano, dezembro. Dia 8 de dezembro eu faço 25 anos. Eu tô vendo a minha vida passar diante dos meus olhos. eu tô envelhecendo numa velocidade que, pelo amor de Cristo. E muita gente fala assim, Roger, qual é o teu maior medo? Eu tenho medo de envelhecer e morrer. Duas coisas que ninguém escapa, mas eu morro de medo disso. Não sei o que é isso. O que a Gigi tá falando? O que a Bocuda da Gigi tá falando? Não, acho que ela tá falando de like, Gigi. Não, da idade. Tu tá falando da minha idade, Gigi? 28 anos? Gente, idade é só um número, tá? O que conta é o que tá aqui, ó. Tá bom? 28 anos. Ah, Bocuda. Eu não tenho 28 anos, não. Tenho 24. Tu aumentou em 4 aninhos. Louca. Gente, vocês usam aquelas pedras brancas? Qual o nome daquelas pedras? pedras branca, mãe? Coloca pra dar cheiro na roupa. Na fitalina? Vocês usam na fitalina, gente, pra poder... É pra dar cheiro ou pra afastar esses bichinhos de roupa? Ah, mãe? Gente, aquele negocinho branco tem um cheiro forte, né? Eu tô bem. Graças a Deus. Eu só tô um pouco cansada, gente. Hoje eu treinei muito peito. Eu tô fazendo academia, quem não sabe, treinei muito peito. Tô doridíssimo, não tem? É o sacrifício, né? De nós ficar com saúde e chamar atenção na rua. É o sacrifício. Não coloco na fitalina. É um cheiro muito forte, hein, gente? Gente, uma coisa que eu indico pra vocês, eu acho que eu já até falei na live. Isso aqui, ó. Cadê? Eu tenho 18. Mãe, eu posso ter 24 na idade, mas eu tenho 18 aqui, ó. Gente, isso daqui, ó. Eu mostrei pra Gi, não foi, Gi? Eu comprei esse aqui, ó. Vocês sabem o que é esse aqui? Ela é do Egito, a nossa amiga do Egito. Um beijo. Ela é duas horas da madrugada no Egito. Amiga, quem que fala aí no Egito a língua de vocês? É egípcio? É. Qual é a língua de vocês aí no Egito? Que nós falamos português. Gente, isso daqui é pra interior de carro. Ó. Pra interior de carro. É muito cheiroso. Esse aqui tem cheiro de eucalipto. Esse aqui eu paguei R$3,00. R$3,00, gente. Quando você coloca esse aqui no seu quarto, aonde for pra você colocar, gente, o cheiro se espalha assim, ó. Que fica aquele cheiro muito bom. Ó. Depois vocês compram, se vocês quiserem, sabe? Tu tem um cheirinho bom, não tem onde vocês estão. Aí eu comprei pra banheiro também, né? E pra sala. Aromatizantes, isso? R$3,00, amiga. Tem uns caro, né? Mas esse aqui eu optei por R$3,00. Porque foi o que eu tinha na hora. Né? Pra deixar aqui perto de mim. E o cheiro impregna em tudo que é canto. Aqui no Egito, a gente fala árabe. Ah, tá. Ah, é. Árabe. E eu egípcio. Tu não ouviu essa besteira que eu falei, amigo. Boa noite, Rosneite. Seja bem-vinda. Tem um produto que tira o mofo. Já me falaram desse produto aí que tira o mofo. Qual é o nome, amiga? Me fala aí, vê se é o que eu... Se eu vou lembrar. Já me falaram, já. Agora eu não tô lembrando. Jesus, essa tal nafitalina é um horror. Ela é um cheiro muito forte, né, isso nafitalina. Ela tem um cheiro muito forte. É o produto? É o Vênish? É o Vênish daquele da propaganda da televisão? É que ela é bom pra roupa. Rosne nafitalina mata gente também. Só o cheiro. Sério? Meu Deus do céu. Eu faço o meu com sal grosso, álcool e amaciante concentrado. Aí, gente, ó as dicas da nossa amiga aí, ó. Eu faço com sal grosso, álcool, amaciante concentrado, hein? A nossa amiga, ahn, Silva, tira o mofo e o ácaro e acaba rápido. Olha aí, ó. Poxa. A Márcia, o que aconteceu com a Márcia? a Gi? Márcia, você tá bem? Márcia, tridade, ela não tá bem? É isso? Fede de... Gente, é complicado. Eu, nós aqui, usa aquele amaciante mais simples, que vem em cesta que nós compram, não tem? Pra mim, eu acho que muitas vezes o sabão em pó é mais cheiroso que o amaciante, eu não sei. E aí? Amiga, é difícil aí? Muitas vezes eu quero sair daqui, não tem assim, não tem? Pra outro lugar, não sei. No caso dos cheirinhos nas peças, tem muitas clientes que não gostam. O que vocês acham sobre colocar? ou não? Olha aí, gente, a pergunta da nossa amiga aí, ó. Envolvente crochê biangélica. No caso dos cheirinhos nas peças, tem muita gente que não gosta. O que vocês acham sobre coloca ou não? Boa! O que vocês acham, gente? Coloca algum cheiro na peça ou não? Deixa sem cheiro? Ó, Cristiano falou que não. Pode você não usa naftalina porque, fé de Deus, freguer. Amiga, eu não uso naftalina porque eu acho o cheiro muito forte. A mãe de vez em quando usa. Ela coloca lá no quarto dela lá, a casa toda toma conta. Não tem? Então, a gente vai pra rua com cheiro. Não gosto muito, não. Não, não. A Edinão. A Val falando que isso fede. Jesus Veloso. Jesus Veloso. Boa noite, Roger. Gosto muito das suas aulas. Fiz dois de seus tapetes. Foi um sucesso. Você é um dos melhores professores pra mim. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Deus abençoe. Sempre. Ah, gente, é complicado. O crochê é mais um trabalho complicado. Né? O crochê, ele é um trabalho. Né? Por que o crochê, ele é um trabalho complicado? Pelo simples fato. O crochê tem coisa que pode e tem coisa que não pode. O crochê, muitas das vezes, a gente faz tapete com flor, mas tem tapete que não pode fazer com flor porque vai derrubar alguém. não é? O tapete, muitas das vezes a gente vai fazer algum tapete e tudo, se coloca no chão que desliza, a pessoa cai. Se machuca. Um tapete não pode colocar onde tem cadeirante. Um tapete não pode colocar onde tem pessoas com deficiência. Não é verdade? eu já deixei de perder, eu perdi venda, muita venda por conta disso. Eu tenho muita, assim, quando eu chego pra conversar com alguma senhora, a gente conversa horrores, né? Algumas, assim, clientes. Muitas eu só vendi uma vez, não vendi mais não, vendi só uma vez só. Eu vou contar só um pedacinho pra vocês, gente. A nossa live vai durar uma hora e meia, que é o máximo de live de tempo que eu vou fazer uma hora e meia, tá? Eu já cheguei com algumas clientes minhas e aí a gente conversava horrores. Aí, assim, gente, eu ia com a minha sacola, né? Minha sacola, ela cheia de tapete, aí entrava, aí mostrava, ia mostrando tudinho. Aí, a pessoa ia escolhendo, gente, todos. Não tem eu, eu mostrando, assim, um exemplo. Eu mostrava isso aqui. Ela falava bem assim, ó, ai, que lindo e tal, qual o valor? Ah, é 30, 35 e tal. Aí, ela separava. Eu mostrava isso aqui. Aí, ela ia e separava. Aí, eu mostrava. Ela ia separando. Ela ia separando. E eu ali já pensando, caraca, eu vou tirar um dinheirão daqui, hein? Eu já pensava assim, eita, hoje é o dia, graças a Deus. Eu já pensava logo assim. E era senhora. Do nada, vinha o marido dela. Aí, lá, vinha o marido dela andando bem devagarzinho, né? Já assim, gente, eu perdi a venda geral. Porque ele já chegava falando bem assim, ó, mas ele já falava assim, tu vai comprar esses tapetes? Não tem? Aí, ela fala assim, não, eu vou comprar e vou dar. Eu vou dar pra minha neta, pra minha filha, não tem? Ela falava assim. Aí, ele fala, mas tu sabe que se for colocar isso na nossa casa, nós vamos cair. simplesmente, eu perdi a venda de tudo. Gente, já aconteceu isso, acho que umas duas vezes. É difícil, gente. É difícil, porque aí na hora a gente já tá vendo ali, tipo, a pessoa separando muito o tapete, a gente já pensa lá, caraca, hoje eu vou jantar bem. Eu vou fazer aquele assado, aquele assado de panela, aquele assado de panela. Aí, do nada, acabou, caraca, vamos pro ovo, salsicha. Vocês já passaram por isso, né, gente? Acho que todo, todo vendedor já passou por isso. de nós ir pra rua, não tem? A gente já pensa logo, caraca, eu vou fazer a venda. Aí, do nada, não acontece venda, não tem nada, né? Eu já passei por muito por isso. É um balde de água fria que vocês não têm ideia. É muito difícil. Mas eu não tiro a razão do senhorzinho, não. Eu não tiro a razão dele, não, né? Que é pra saúde dele. Se fosse ao contrário, também aqui na minha casa, eu faria a mesma coisa. Eu não vou cair, né? Esse tapete que eu coloquei grandão ali na sala, ele é antiderrapante. Aquele grandão que eu coloquei ali fofo que eu comprei. Ele é antiderrapante, então não corre se ninguém cair aqui em casa. Minha mãe é deficiente. Eu acho que muita gente aqui não sabe, mas minha mãe é deficiente. Ela não consegue levantar muitas pernas. Minha mãe faz de tudo, ela anda normal, faz de tudo, mas ela não consegue levantar muitas pernas. Então, se o tapete não fosse antiderrapante, eu não podia comprar. Porque minha mãe ia tropeçar, ia cair. Ele ia andar junto com ela, ia cair. Entendeu? Então, ele fez certo. Ele pensou primeiro nele, na família. Mas aí, depois eu fiquei muito chateada, eu pensei assim, por que esse senhor não estava dormindo? Por que esse senhor veio aqui? Quem chamou ele aqui agora? Mas aí, depois eu fui pensar, não, realmente, ele estava certo. A pessoa, primeiro, ela pensa nela. Porque é da vida. É assim, né? É assim que funciona, não é verdade? Mas, depois para me vender, eu consegui vender alguns, né? Lá naquele dia que eu fui nessa senhora, foi no dia que eu estava na rua andando. Não vendi muito, não. Não vendi muito, não, mas eu acho que eu vendi, eu acho que uns dois. Ó, naquele dia ficou tão marcado, aquele dia, que eu vendi de 30 e 35. Peça simples, não tem? Mas eu consegui vender e levar um dinheiro para casa. nós, como vendedor, a gente passa muita coisa na rua, desde, tipo assim, a pessoa, quando chega assim, desde pessoas, encara pessoas legais, pessoas educadas, pessoas honestas, pessoas que não valem nada, né? Vai de você, gente, vai de você saber conversar, vai de você saber falar, né? Vai de você chegar e vender o seu produto. não deixe o seu cliente colocar valor na sua peça, tá? Não deixe cliente, não deixe João Maria colocar valor na sua peça, tá bom? E hoje em dia, você tem um, você pode usar uma desculpa muito grande, quando alguém vem falar que tá barato, tá isso, tá aquilo. Abra a boca e fale, o barbante tá uma fortuna, o barbante, ele não tem. O barbante na minha cidade não chegou, entendeu? Né? Sempre. Eu bato na mesma tecla sempre, o trabalho é seu, né? Você vai vender pelo valor que, na sua necessidade. Se pode vender caro, venda. Se não pode, não venda. Se pode, é, dar um desconto, dê. Se não pode, não dê o desconto. Quer dar de graça? Dê, porque a peça é sua também. Não quer dar de graça? Não dê de graça. Tá bom? A peça é sua. A parte de valorizar o trabalho, funciona pra algumas pessoas, pras outras, não. Né? Não vou, não vou vender esse aqui a 50 reais, né? E vou passar necessidade. Se eu vou vender a 3 reais, 2, eu vou vender porque eu preciso do dinheiro. Não vou passar fome por conta que eu tenho que valorizar meu trabalho, assim que eu preciso do dinheiro. Tudo isso tem uma lógica. É só a questão de raci... raci... Meu Deus, não vou falar a palavra difícil. É só... Gi, me ajuda. É só a questão de raciocinar. Né? É isso aí. Né? E eu não tive muitas perdas, não, gente. Ó, eu não tive perdas, não. Como muita gente fala. Ah, Rô, está dando... Não, não tive, não. Ó, ó que eu estou construindo. Olha o que eu estou fazendo. Não tive, não. Porque eu soube me organizar. Eu subi meu... Eu vi aonde pesava e aonde não pesava. Isso aí, Gi, brigadão. Raciocinar. Né? Eu subi aonde que pesava mais e eu subi aonde que não pesava. Eu subi aonde que ia quebrar minhas pernas e eu subi aonde que não ia quebrar minhas pernas. Né? Ó, esse vaso aqui, eu fui comprar ele. Eu paguei 35 reais nesse vaso. Né? Tinha vaso mais baratinho? Tinha. Eu podia montar o vaso. Lá tinha flor avulsa. Aí eu comprava um vasinho e colocava. Né? Mas não, ó. Eu escolhi esse vaso aqui. Eu escolhi. Ninguém veio e falou o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Entendeu? Um beijão pra Rana, filha da nossa amiga do Egito. Qual o nome da nossa... Chano? Dá o vaso. Vai. Mãe chama ele pra ir. Tá num cio, gente. Esse meu filho tá num chato... Não tá chato que você não tem ideia. Qual o nome dela? Ai, não pode bater hoje em dia mais em criança? Não pode bater mais em criança hoje em dia. Antigamente você educava assim. Hoje em dia não pode mais. Eu só dou uns gritos e ele dá o vaza. Eita, que meu olho tá tremendo. Gente, tomara que seja coisa boa. Gente, a gente vai pra uma hora e meia. A gente bate uns mil likes, gente. A gente tá com 975 likes. Sabe que a gente bate uns mil likes em um minuto aí? Falta o quê? 24 likes? A gente vai bater um like, será? Gente, o nome do chano é... Josué. Eu chamo ele de chano porque a gente bateu os mil likes. Gente, brigadão. Brigadão, brigadão, brigadão. Em uma hora e meia de live. Em uma hora e vinte e nove minutos. Ai, mãe. Lá vem minha mãe com ele aqui. gente, esse daqui é o Josué. Olha lá, meu filho. Pai de ser ignorante, olha lá. Olha lá na câmera. Vai fazer três anos agora em fevereiro. Ó, três anos. Tá magro, ele é enorme, mas ele tá magro por conta que vive na rua. Pega esse menino. Vai quebrar o copo. Vive na rua, só vem pra comer e dormir. Parece meus irmãos quando termina o casamento. Vem pra comer e dormir e dá o vaza. Vamos tirar o print, gente. Vamos tirar o print. Me marca lá no meu Instagram de trabalho. Uma hora e meia de live, tá bom? Deus abençoe a todos que estão aqui. Ó, a gente tá com 524 pessoas. Batemos nossos mil likes. Teve doação, né? Os membros, membros, gratidão a todos, tá? Por serem nossos membros. Toda quarta-feira eu tô aqui, às oito horas da noite horário de Brasília. Quem é novo aqui no meu canal, sejam todos bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado quem é novo aqui, tá bom? Perdoa aí se eu falei alguma coisa que chateou alguém, tá? Não foi da minha que eu acabo falando, tá bom? Mas Deus abençoe a todos. Printa aí, gente! Sorri. Me marca lá no meu Instagram, gente, rogercrochê1, que eu vou salvar lá no meu story. O link tá aqui embaixo, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, o meu Instagram. rogercrochê1, clica aqui que você vai dar diário no meu Instagram. A gente bateu lá 20 mil pessoas. Gi, Deus abençoe, Gi, brigadão pela força, tá bom? Obrigado equipe, a toda a nossa equipe, porque aqui nós somos uma equipe, né? Equipe gigantesca. Deus abençoe a todos, obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, tá? Eu tenho a palavra, a palavra que define o que eu sinto é gratidão, tá bom? Obrigado mesmo equipe, membro, apoiadores, é... é... moderadores, tá bom? Olá desde Uruguai. Olá amiga, seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigada, eu tô muito feliz, gente. Eu tô cansado, né gente? Eu tô bem cansado, por conta que ainda tô acostumada com a academia, mas... a gente quer ficar bonita é assim mesmo, tá bom? Marca lá lá no Instagram, um beijo a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Aline, aperta aqui no botão. Tchau, mãe mandou um beijo pra todo mundo, gente. Sexta-feira, deem live no canal da mãe, às 8 horas da noite, horário de Brasília, sexta-feira, tá? Aguardo todos vocês lá. Beijo. 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 Beijo.